Boas, malta, sou o Rafa Monteiro e estou aqui para o episódio 2 do Guest a Card. Desta vez contra o Diogo Esteves, a ver se ele, por uma vez na vida, me ganha em alguma coisa. Aia, velho! Basicamente vai consistir a adivinhar a carta no FIFA, de qualquer FIFA passado, qualquer promo. Estás pronto, Esteves? Epá, estou. Basicamente, eu não sei o que é que vamos ter aqui, mas imagina, eu comecei a jogar Ultimate no FIFA 20, por isso tudo o que seja abaixo vai ser mesmo muito complicado. O que for acima, talvez tenha alguma sorte, vamos lá ver, não é? Sim, sim, acho que depois de tudo o que seja abaixo do FIFA 20, do FIFA 19, vai ser se calhar por nacionalidades e equipas onde jogou. É, educated guesses, não é? Ver ali que jogadores é que andavam, obviamente serão jogadores conhecidos, eu acho, por isso. Vai ser um bocado quem chegar lá primeiro. Bora! Ui, ui, primeira carta. Hum, me, hum, 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 hum. Ui. Hum, 83, depois. Salah? Ah, ai, não. Salah, não, não, Salah. Messi? Não. Messi com 93, não. Mahrez? Mahrez? Ei, Mahrez! Ei, hehehehe! Eu já tinha pensado no Mahrez, mas eu estava a ver 93 de pace, será mesmo? Eu cheguei a usar esta carta. Eu cheguei a usar esta carta, mas não foi com esta statinha. Eu saquei muito quando ela voltou para PECs. Primeiro ponto para os teves. Vamos, ei, vamos. Este é meu, pá. Ora, próxima. Ui, Rrrrrr. Verratti, Verratti! Ah, vamos, vamos. Vamos, ei, vamos, vamos. Eu nem olhei para o FIFA, eu só pensei logo, isto é a Festival of Football, pensei à Cunha, logo, aquelas cartas monstras. Verratti! Vamos, ei. Eu só passei, não batei nao drible, Neymar. Verratti, que vai ao Mundial, não é? Através da televisão que tem em casa. Bora, dois jacks, isto vai ser um arraio, vamos. FIFA 21. Isto é Tots ou Totti? Já nem me lembro. Isto é Tots, isto é Tots. Totti? Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Vá-me-a! É Cébos, uuuh, bora, bub! Ah, esquece. 3-0, vamos. Bora. Mais uma, I can not. Vieira. Ok, eu ia, eu juro que pensei, gg, 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 Vieira. Agora, FIFA 16. Ariane Robben. Hum, sei lá, meu, 16, Ribery? Eu não jogava aqui. NABRI? Sei lá, meu. Não, NABRI, na sua altura, não. Hum, aí é bem, sei lá, meu. Não, não. Ah, Rafinha! Hum, não, Rafinha. What? Brasileiro! Quem é que jogou? Ah, mano. Isto não é Tiago? Não. Ai, meu. Hum. FIFA 16. Não, Lucas Moura não jogou, não. Lucas Moura também não. Não, era a hora de 15 a 16, 15 a 16. E é bem, eu não me estou a lembrar mesmo. Caralho, uma pista, um clube onde ele teve. Juventus. Douglas Costa. Ah, é mesmo Douglas Costa. É mesmo, é mesmo. Salah. Oh, meu. Não. Firmino, não. Mané, mané, mané. Mané, meu. Não. Epá. Van Dijk, Van Dijk, meu. Van Dijk. Fui eu, certo. Var, 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 Var. Var. Hum, vamos lá. Ok. Sissoko. Não, não é Sissoko. Nunca na vida. Vim de novo. Logo vá. Não. Hum. 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 Penses é má? Não é Martial. Oh! Vamos, baixa, baixa. Vamos. Aia, mãe. Este foi mesmo um tiro no escuro. Ei. Ui, FIFA 15. Eu sei que sei lá. Eu nem sei que promo era esta. Hã? Vidal. Pogba. Aia, mãe. Ah. Ah. Morata. Carazes, meu. Na Juve. Aia, Adel Pierre. Não, não é Adel Pierre. Aia, mãe. O que é isto? Juve, FIFA 15. Higuaín? A Higuaín ainda estava no Nápoles. Aia, brinho. Bem, é que isto é mesmo old school. E Juve com estas status todas. Carlinhos. Este gajo. Não, o Carlinhos. Didi. Didi. Ok. Vandas Sá. Schmeichel. Petra Dsché. E vai, Miei. Caraças. É que Schmeichel era 93, eu acho. Polícia. Polícia. E aí, a Torre? Não. Marquise, 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 Marquise. Não, 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 não. Farquise, Sun. Farquise, Sun. Opa, fogo, meu. A sério, estava-me a tentar lembrar, meu. Bem, esta foi mais uma edição. Segundo episódio do Guess the Card. Algumas cartas antigas que ambos tivemos dificuldade, outras mais recentes que é, ai, quem é que é, quem é que não é, mas foi engraçado. Eu espero ter a ganho, mas mesmo que não tenha ganho e seja um empate, vou dizer, Rafa, quem é que tu queres desafiar para o próximo desafio do Guess the Card? Opa, eu, sinceramente, vou tentar manter a fasquia alta de uma pessoa que gosta muito de várias cartas, por isso vou desafiar o Bombenooker a ver se eu consigo. Olha, olha, nice, nice. É um daqueles grinders que salvas promos praticamente todas, por isso acho que vai ser um bom desafio. É isso, então. Prepara-te, Bombenooker, porque a seguir és tu contra o Rafa no Guess the Card. Bem, espero que tenham gostado, deixem o like, o comentário e os demais desafios que gostem de ver e queiram ver aqui, trazidos pela BetClickApoG e a sua equipa. Daqui, Diogo Esteves91, Rafa Monteiro, até o próximo episódio, tchau, tchau e reach your apogee. Daqui, Diogo Esteves91, Rafa Monteiro, até o próximo episódio, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.